Olá a todos vocês do nosso canal Home Estúdio Livre TV, pessoal que nos acompanha aí pelo nosso site homeestudiolivre.com.br, pessoal também que está acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais temos o nosso grupo no Facebook Softs e Plugins Livre e a nossa fanpage Home Estúdio Softs e Plugins Livre Bom, hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês, onde eu vou estar falando sobre uma uma library para contact da 8Dill, chamado Zeus Drummer, que é uma library de drums, de bateria uma qualidade muito boa, creio que vocês vão gostar Bom, primeiramente falando sobre o desenvolvedor, vocês que conhecem os produtos da 8Dill vocês vão saber aí que as libraries de instrumentos de orquestra deles são muito bons, eles têm uns violões muito bons também, enfim, essa parte de orquestra aí, se vocês procurarem no site do desenvolvedor, vocês vão ver que eles têm coisas com muita qualidade lá disponíveis sempre para contact, e tem essa novidade aqui, que é essa library de bateria Bom, então, a gente tem essa interface aqui, eu vou estar passando com vocês sobre tudo que eu pesquisei já aqui nessa library, e vou estar dando uma ideia para vocês do que que a gente tem aqui, do que é possível fazer Bom, primeiramente, a gente tem que sempre levar em conta o seguinte, que quando o pessoal investe, o desenvolvedor investe em fazer uma library, no caso aqui vamos dizer de bateria o pessoal leva em conta muitas coisas, então esses samples aqui foram captados com microfones a gente costuma dizer tops de linha, microfones muito bons, a sala onde foi captada essa bateria também foram salas ótimas, específicas muitas vezes para captar esse tipo de som, então com certeza existe todo um investimento, uma preocupação aqui em se obter o melhor som o melhor timbre então é isso que a gente vai ver hoje aqui, nessa bateria bom, a gente tem aqui uma bateria, onde eu tenho aqui vários pratos aqui e eu tenho toda uma interface bacana para o usuário estar trabalhando e toda uma possibilidade de roteamento também dentro do contact, é claro e isso com outras DAOs que ofereçam esse tipo de recurso, ou seja, trabalhar multicanais isso é uma coisa muito importante assim você consegue trabalhar depois que você converte todos esses áudios em pistas separadas em new wave, você consegue trabalhar de uma forma mais acessível para você e também você pode reduzir o processamento daqui do contact e deixar tudo isso em wave ou então pode trabalhar com os recursos que essa library também oferece porque ela tem muita coisa que eu vou mostrar para vocês aqui de compressão, equalização, reverb, essas coisas assim então primeiramente pela interface, o que a gente tem? primeiramente a gente tem isso aqui, essa interface quando você abrir ele a primeira vez é dessa forma lembrando pessoal, que apesar de eu falar para vocês que é uma library você não abre ela por aqui pelo add library você vem aqui em file e acessa o arquivo e consegue abrir ela aqui ela tem quatro tipos aqui a gente vê aqui, tem quatro tipos tem essa main kit, uma versão mais little uma bled, um rom e outra versão mais bônus vão ter algumas diferenças aqui mas essa que eu coloquei aqui para vocês é a principal aqui que oferece todos os recursos de todas elas em uma só então tem essa interface aqui se eu clicar em cima de cada peça aqui vocês podem ver que eu vou ter a opção elas vão se acender aqui, por exemplo se eu clicar em cima dessa peça aqui, essa peça vai acabar acendendo aqui eu tenho os meus pratos aqui eu tenho esses tons aqui desse lado aqui e eu tenho nesse lado direito aqui, eu tenho meu mixer ou seja, onde vai ser voltado para a parte de para a minha parte de todo o meu mixer vai ser acessado com aquele botão se eu venho aqui no main page, ele vai retornar para cá onde eu já tinha na minha interface principal se eu selecionar cada peça aqui, por exemplo, essa caixa aqui se eu selecionar essa caixa aqui, eu clico aqui eu tenho um preview de cada peça esse tom aqui, por exemplo eu também tenho esse preview ou então eu posso tocar no meu teclado controlador que eu tenho essa opção também falando mais sobre essa interface mas aqui eu consigo escolher três tipos de caixa que eu quiser escolher então depois vocês podem testar a sonoridade essa caixa aqui é uma caixa mais completa eu tenho mais essa caixa aqui e tenho essa outra caixa menor aqui com um som um pouco mais seco você percebe que não tem som de esteira nessa caixa aqui outra coisa que é importante ressaltar é que, por exemplo, eu tenho minhas teclas no meu teclado virtual aqui embaixo então, por exemplo, quando eu acionei esse dó aqui que corresponde ao meu bumbo aqui nesse dó aqui na frente eu tenho meu bumbo novamente e, por exemplo, aqui minha caixa eu tenho minha caixa significa que se eu quiser fazer isso aqui ou fazer um bumbo duplo alguma coisa assim eu consigo, por exemplo o tom aqui dois tom batendo ao mesmo tempo eu consigo fazer isso então é importante ressaltar que ele repete na próxima oitava ele repete os mesmos som para você ter essa possibilidade na hora de você escrever este evento MIDI e aqui eu tenho o que? a partir do momento de cada peça que eu escolhi aqui na nossa interface a partir do momento de cada peça que eu escolhi aqui eu vou ter as configurações para ela então o que acontece? eu escolhi aqui, por exemplo, o kick que é o meu bumbo eu tenho o volume eu tenho o pan eu estou em o tune de afinação uma afinação mais fina aqui eu tenho um controle de ataque ataque desse sample aí dessa amostra e eu tenho um controle de decay de decaimento de quanto eu vou deixar como vai acontecer o decaimento desse kick no caso, pessoal isso para cada peça para cada peça eu tenho esse controle separado agora vamos virar a página aqui então vamos acessar o nosso mixer falando sobre o mixer o que a gente tem aqui no mixer eu tenho, por exemplo, aqui no mixer vamos começar aqui por baixo então eu estou selecionando o meu kick aqui eu estou selecionando o meu kick vamos aqui para a página eu posso selecionar aqui o meu kick o microfone ou seja, o kick a caixa o microfone da caixa de cima o microfone de baixo os high hats estão aqui aquelas partes dos tons dos surdos a minha parte dos pratos eu tenho os overheads aqui embaixo eu tenho o ROM que é o som de sala o trash depois você isola esse efeito vocês vão ver que ele adicionou algumas coisas mais interessantes eu tenho o reverb aqui e eu tenho o master aqui onde o reverb eu tenho o volume o canal master eu também tenho o volume lembrando que é o seguinte então para cada peça aqui para cada um que eu selecionei aqui por exemplo, eu estou no kick então para cada um desses que eu selecionei eu vou ter um efeito em separado e esse efeito eu vou poder desligar ou desligar o que seria isso? então eu estou no kick então no kick eu vou selecionar spread que é espalhar o som então ele está em off desligado aqui eu posso ligar isso aqui e ver aqui a quantidade de que eu quero do espalhamento desse efeito então eu posso simplesmente desligar isso ainda estamos no kick eu posso vir na equalização somente do kick está desligado eu posso equalizar onde eu tenho um equalizador de quatro bandas onde eu posso fazer uma pré-regulagem uma pré-mixagem desse kick aqui também continuando eu tenho uma compressão desse kick que está desligado nesse botão eu ligo e desligo então eu tenho um compressor com parâmetros comuns como o threshold o ratio o ataque e o release mas aqui para frente eu tenho um lo-fi onde eu tenho a quantidade de beats aqui e o ratio aqui para frente eu tenho o reverb então o que seria esse reverb? esse reverb tem a ver com esse reverb principal então o mesmo reverb que eu escolhi aqui por exemplo nessa página aqui vamos ver aqui eu tenho um tipo allen um boxe um bunker um catedral um churk e um churk 2 por exemplo esse churk 2 eu posso colocar esse reverb aí então lembrando que se eu escolher um reverb aqui por exemplo no kick 1 o reverb está aqui eu escolho o reverb aqui o churk 2 automaticamente para todas as peças vão estar escolhidos o mesmo reverb se mesmo eu estivesse no kick 1 e voltasse para o reverb allen aqui automaticamente ele aplica o mesmo reverb para todas as peças da bateria isso é legal que deixa todos os instrumentos todas as peças dentro de um contexto só e esse reverb tem essa opção de ligar e desligar então eu tenho aqui um pre-delay e um sizing são controles normais comuns de um reverb o interessante sobre esse reverb é o seguinte eu tenho o volume principal desse reverb aqui eu tenho o volume principal só que para cada peça minha então por exemplo para cada peça minha por exemplo nós estamos no kick aqui eu tenho um send aqui esse send aqui então para que serve esse send esse send vai servir exatamente para mim controlar a quantidade de reverb a quantidade de sinal que eu quero que seja mandado para esse reverb então se eu tiver com ele zerado aqui estão todas as peças zerado automaticamente eu não vou não vou estar enviando sinal nenhum para ser processado por esse reverb então minha música vai estar sem reverb ou se estiver enviando mas o meu reverb aqui selecionado estiver em off então não vai adiantar porque esse efeito não vai estar acontecendo tá ok então a quantidade esse send serve para isso falando então já que para cada canal aqui eu tenho um send então só para completar aqui embaixo então todos os parâmetros que temos aqui tanto para kick quanto para caixa vão ser comuns a todos eles aqui então o que acontece eu poderei eu poderei trabalhar separadamente em cada peça aqui equalização compressão reverb e enfim tá ok bom partindo aqui para essa para essa parte do meio eu tenho os meus faders de volume onde eu controlo o volume individual de cada de cada peça aqui em cima eu tenho uma uma seção de solo ou multi ou seja se eu quiser solar uma uma peça dessa daqui uma peça dessa bateria para mim está ouvindo somente ela por exemplo só o bumbo eu consigo solar só essa peça do bumbo aqui em cima eu tenho a questão do pan ou seja onde eu tenho um panorama LR onde eu posso direcionar esse canal mais para a direita ou posso direcionar esse canal mais para a esquerda isso um pan para cada canal também tanto aqui na parte do meu rom que é o som de sala eu também tenho isso isso para todas as peças lembrando lembrando que aqui eu tenho também a minha parte do purge o que vai se ver esse purge aqui você pode fazer o que você pode controlar a quantidade de CPU a quantidade de memória que estará sendo usada no momento do processamento da sua bateria ou seja com ele desligado você vai ver que a bateria poderá ficar um pouco magra mas ela vai ficar um pouco magra e vai fazer com que você não use tanta memória em tempo real do seu sistema já com eles acesos assim você vai perceber um som muito mais rico com muito mais mais pegada vamos dizer assim mas no entanto vai estar usando mais memória então essa opção você tem para todos os canais aqui também e para fechar um pouco mais desse lado aqui eu tenho na minha parte de send de cada canal de cada canal eu tenho essa parte do mais aqui onde eu consigo fazer o direcionamento de cada canal desse meu para um canal que eu quiser por exemplo se a gente vem aqui no contact em output aqui está tudo para sair pelo canal 1 mas a gente sabe que o contact oferece essa opção de você adicionar várias saídas de áudio no contact depois você configura isso na sua DAW e você consegue fazer com que cada instrumento cada peça dessa bateria aqui no caso saia por canal diferente quando você clicar aqui vai ter uma lista todinha aqui de todos os outputs que você criou então essa bateria aqui é boa porque ela oferece este recurso lembrando que aqui no meu canal de reverb eu não tenho a opção de multi nem de LR mas aqui no meu canal no meu canal master eu tenho a minha condição de olhar L ou R quando minha bateria estiver tocando eu posso inverter isso colocar um para cada lado aqui beleza pessoal então é isso creio que não esquecemos de nada aqui vamos dar uma passada aqui vocês podem reparar aqui no lado direito que eu tenho os presets aqui então o que acontece se eu clicar aqui vocês vão ver que eu tenho vários presets aqui então além dela ser uma bateria muito legal você tem presets para várias situações aqui eu eu odeio testando vendo alguns deles são muito bons algumas coisas estão bem processadas mesmo foi um conjunto de samples feito com muita qualidade então vale a pena você investir numa library dessa daqui que com certeza você não vai se arrepender então em termos de preset eu tenho essas opções aqui em termos de preset é isso e em termos de de outras coisas que a gente pode escolher também e pode fazer alguma mudança também é aqui em relação ao tipo de reverb que eu quero para colocar aí na minha bateria e essa opção que eu achei bacana achei legal é você poder ligar e desligar cada parâmetro de cada peça separada aqui independentemente depois a gente vai estar fazendo então um vídeo para vocês onde eu vou estar mostrando para vocês como vocês fazer a separação por peças por canais diferentes vou fazer isso dentro do ripper para você estar aprendendo como que faz para você saber que é possível fazer isso e dividir cada peça depois a gente pode até gravar cada peça aí transformar isso em wave e você ir trabalhando mas o que é legal que é interessante que você pode fazer parâmetros de compressão por exemplo se sua música tiver praticamente toda pronta sua bateria tiver toda pronta o restante das coisas tiver tudo pronto você pode ir já fazendo sua compressão por exemplo de cada peça aqui aqui dentro porque isso é legal é interessante é legal porque você pode você tem o mesmo tipo de compressão para todas as peças em comum eu falo no caso do mesmo algoritmo usado na compressão do kick é o mesmo para caixa porque ele está dentro do mesmo plug-in então essa é uma vantagem muito boa que vocês vão conseguir fazendo aqui dentro dessa forma nem sempre você vai precisar usar um compressor de fora de repente você consegue o resultado daquilo que você quer da sua bateria do seu som de repente você chega bem perto do seu som deixando esse som pronto de repente você deixou pronto aqui você só exporta isso e pronto sai trabalhando beleza vamos fazer aqui então vamos colocar um áudio para tocar aqui um trecho de uma música aqui vamos colocar só a bateria primeiro para a gente sentir um pouco do som essa bateria eu dupliquei a pista aqui de cima coloquei aqui para baixo fiz algumas modificações porque o mapa mid dela é diferente então existe essa questão dos mapas mid de uma bateria pode acontecer variar de ser diferente da outro então fiz algumas alterações aqui vamos escutar para gente ver sentir o som de ser de ser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto